Salve, salve galera do canal, salve, salve galerinha do YouTube, Corveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, então galera, estou aqui para trazer para vocês né, juntamente com o tio Rony aí, grande parceiro de canal aí, obrigado tio Rony por ter me ajudado para caramba nesse vídeo aqui, inclusive o tio Rony gravou e pôs no canal dele, passa no canal dele lá para vocês dão uma olhada no vídeo lá e dão uma moral lá no canal do cara, que o cara é monstro, de carro mod, o cara manja tudo e faz várias lives aí de carro mod, passando o carro aí para os seus inscritos, ó galera, para quem não sabe né, módulo 3 armazém pessoal de veículo, isso aí é de praxe nesse glitch aqui, eu tô trazendo galera, porque eu fiz um vídeo que ficou, digamos assim um pouco mal explicado né, não mostrei a parte do amigo, nada, só falei mas não mostrei nada, e esse vídeo aqui é, o tio Rony caprichou, tá feito com tela dividida, você vai ver direitinho em tempo real, o que eu faço e o que o amigo faz, precisa fazer, para fazer o glitch, para não ter erro nenhum, não ter dúvida nenhuma, entendeu, é aquele esquema, um hélice ou um afagio armazenada dentro do centro de operações móveis, espaço 3 né, armazém pessoal de veículo, e aí eu vou, o amigo vai fazer isso aqui ó, o amigo vai apertar option, e vai ficar em cima de entrar na playstation story galera, na tela de cartões, tanto faz no ps4, como no xbox, a mesma coisa, vai entrar na loja, o amigo vai entrar na loja, certo, o amigo já está pausado ali, pronto para entrar na loja, e eu fico pronto para, clicar no estacionamento, a gente vai contar 1, 2, 3, e tem que ser junto, ele vai clicar junto comigo, no 3, ele vai clicar, certo, vocês fazem assim que não tem erro, é batata, bateu valeu, belezinha lá, fica em cima de estacionamento, vou mostrar a tela do amigo, o amigo já está em cima, lá ó, aberto lá, para entrar na playstation story, 1, 2, 3, pum, vamos embora, já apertei para entrar, dá um bug louco lá para ele, ele vai seguir um amigo com modo de mira diferente, porque ele ficou na tela preta, a gente faz isso aqui para poder bugar o amigo, para poder o amigo está nos doando o carro aí, no caso aqui eu doei o carro aqui para o tio Rony, eu estou mostrando aqui as duas partes aqui para vocês, beleza, chegar na traseira do meu centro de operações móveis, vou dar a seta para a direita, e vou ficar travado, o que que o amigo vai fazer, o amigo vai levantar o celular, vai em atividade, vai em jogar serviço rápido, queda de braço, tanto faz, vai entrar em uma atividade lá, jogar com amigos da sessão, quando estiver preenchendo o lobby, ou tiver um barra dois, ele me avisa, eu vou dar joy nele pela pare, ele vai levantar o celular novamente, vai cancelar o serviço, aí eu vou confirmar os dois alerta, e a gente vai lá para o estacionamento, esperar os 45 segundos, beleza, beleza, não é tão bom quanto o outro não, mas também não é tão difícil não, aí vou dar joy, o amigo cancelou lá, estão vendo aí em tempo real, confirmar os dois alerta, incapaz de se conectar a sessão tal, que o amigo saiu né, agora aquele, aquela coisa que é delay, os 45 segundos, aí o amigo vai entrar em uma missão, de preferência que seja aquela do Martin, Martin, que tá pagando em dobro, tá galera, porque eu testei várias aí, e fica, é um tempão carregando, 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 e a do Martin ela não fica assim, aquelas do Martin Madrazo, que tá, Martin Madrazo, que tá pagando em dobro, aí o lobby carrega rápido, você sai, e aparece na frente do Cassino, aquelas missões do Martin, beleza, aí é só esperar aqui ó, 45 segundos, o amigo entra na missão, e automaticamente você vai ser puxado, certo galera, eu tentei né, do, eu vou dar joy aqui né, como de plástico, no, esse glitch, vou dar joy no amigo aqui, com modo de mira diferente, enquanto isso, tá carregando o lobby lá, pro amigo lá, tá preenchendo lá, carregando, confirmo o primeiro, cancelo o segundo, vou em kit inicial de esquema criminal, e eu simplesmente saio de tudo e aperto o triângulo, pra aparecer no estacionamento do Cassino, aí carregou o lobby lá, assim que der opção de apertar a bolinha, o amigo vai apertar a bolinha e sair, vocês viram que tinha bastante gente, porque tá pagando em dobro né, e aí já aparece ali ó, na frente do Cassino, prontinho já para doar o veículo, ele já deixou o veículo ali ó, já deixei tudo preparado, aí agora só chamo, centro de operações móveis, o veículo já tá aqui ó, esse x80 aí, muito top, um carro que tava até um pouco esquecido, mas depois que, apareceu esse tipo de carro aí, de dois tons, com essas rodas, ficou muito lindo, valeu Aleph, por ter me doado aí aquele Trax, que eu fiz esse x80 aqui, ficou bonito pra caramba, eu aceito o convite do amigo, aquele esquema, tela preta, do join no amigo com modo de mira diferente, aceito o primeiro alerta, cancelo o segundo, agora é só esperar, não dá mais para fazer aquele bug que a gente fazia, na traseira do com, e ficar invisível, ir até o carro e pegar na hora, tem que fazer aquele esquema de esperar, nesse glitch aqui, aquele outro método, não tá funcionando, aí se você quiser chamar seu com, centro de operações móveis, você chama, se não, vai aparecer lá no bunker, beleza galera? É isso aí ó, aguardando o tempo aí, deixa seu like, para tá fortalecendo aí o canal, seu like é muito importante para divulgação do canal, compartilhe nas redes sociais com os amigos, facebook, instagram, twitter, whatsapp, é, nós estamos juntos, canal do tio Rony, e todos os canais parceiros aí, na descrição de todos os meus vídeos, esperando aí galera, sempre tá trazendo novidades aí bacanas aí para vocês, hoje o Brutango trouxe o glitch lá de tá fazendo o carro pelo RC Bandito, e eu vou tentar tá trazendo o mais breve possível aí para vocês, beleza? É nóis, eu fui! E aí